Na noite desta segunda-feira aconteceu a oitava sessão ordinária da Câmara Municipal. Várias propostas e projetos foram discutidos numa reunião que contou com a presença de nove dos dez vereadores e também da população. Na primeira hora da reunião o tempo foi dedicado a apenas um dos pontos de pauta. A discussão foi em torno do projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a adequação dos cargos e salários as novas diretrizes do Programa de Saúde da Família, o PSF, e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS. A vereadora Tânia Rolim pediu vista ao projeto, que segundo ela, seria inconstitucional. Eu pedi vista porque é irredutível conforme o artigo 37 da lei da Constituição Federal, porque tem dois cargos que é tanto da auxiliar de enfermagem como da enfermeira. Hoje é auxiliar de enfermagem, ela recebe o teto base, tá? Então ele está baixando. Isso é inconstitucional, porque o salário do severdor é irredutível. Ainda segundo a vereadora, é preciso destacar a necessidade de valorização salarial. Não basta apenas criar emprego. É fundamental que não exista diferença de salário entre novos e antigos funcionários municipais. O pedido de vista foi motivo de discordância entre vários vereadores. Ela alegou ser inconstitucional, mas não podemos dizer que é inconstitucional por causa de um item, sendo que tem dez itens que é de benefício para o município. Embora o projeto tenha sido aprovado na primeira votação, a vereadora Tânia destacou a necessidade de uma emenda para a questão salarial. Segundo alguns vereadores, um projeto de lei do Executivo, que apresente diferenças salariais, reflete despreparo da assessoria do prefeito. É um erro de assessoria que é um erro grave, porque ele diz na lei dele aqui que ele está substituindo anexo 1 da lei 1770 e em relação ao salário está nessa lei 1770. Como é que não viu isso? Agora eu estou vendo que ele está mal assessorado. Eles mandam uns projetos aqui para a gente, umas leis, que vem, vamos supor, vem lá que a pessoa está ganhando 1.400 e o outro ganha 800. A abaixar o salário, como que a gente vai votar, sendo que eles não estão fazendo a coisa certa lá para a gente votar. Então dificulta para a gente. A questão salarial continuou em pauta durante a proposta de aprovação de uma emenda à lei orgânica municipal, que determina a mudança da data base de maio para janeiro no cálculo do salário dos servidores municipais. Porque a data base na lei orgânica está em maio, então nós estamos transferindo para janeiro, porque o servidor fica aguardando cinco meses para ele receber o seu aumento. Eu, de primeira mão, não assinei em achar que isso poderia prejudicar os servidores públicos. devido a ser janeiro um mês difícil para avaliação de fechamento de orçamento do ano anterior. Diante da discussão em torno de assuntos salariais, uma quantidade considerável de servidores esteve presente na reunião. Mas o assunto de maior interesse dos funcionários públicos, que é o reajuste salarial, ficou para ser discutido em reunião extraordinária na próxima quarta-feira. A gente não pode esperar até a próxima sessão para votar, senão eles vão ser prejudicados até na folha deste mês. Então foi convocada uma assessora extraordinária para quarta-feira, ao meio-dia, para que possa ocorrer a votação para a sanção do Executivo e publicação no final de semana, para já constar no olerite deles referente a este mês. A reunião extraordinária para votação do projeto de revisão de salários dos servidores públicos está marcada para a próxima quarta-feira, ao meio-dia, na Câmara Municipal. A reunião é aberta ao público. A reunião é aberta ao público. websites de 왜 quarta-feira, você tem que nos ajudar ao público. Obrigado.